E como vimos na reportagem, hoje de manhã a procura foi muito grande, porque muita gente não conseguiu agendar pelo aplicativo, nem pelo site, graças a um problema de instabilidade. Sobre esse e outros assuntos também, vamos conversar agora com o prefeito do Recife, João Campos. Oi, prefeito, boa noite. Boa noite, Eliane, boa noite a todos e todas que nos acompanham. A gente hoje bateu o recorde, 8.200 vacinados e vacinadas na nossa cidade. A gente abriu ontem 64 anos, então foi o recorde de procura pelo site na história da prefeitura e acabou tendo um momento de instabilidade que já foi corrigido. Então, lembrando, você que quer se vacinar, que tem 64 anos ou mais, pode entrar no Conecta Recife e fazer o agendamento de maneira imediata. Então, no Recife, todo mundo se vacina, estando agendado com dia, horário e local marcado para não ter fila nem aglomeração. Então, esse problema realmente foi pontual e já foi resolvido? Já foi superado. Muita gente ficou preocupada mesmo, mas tem uma notícia muito boa que causou um certo alívio, já que eu estou falando de preocupação, que é o auxílio emergencial. Hoje, a Câmara dos Vereadores do Recife aprovou o projeto de lei que concede o auxílio emergencial do Recife. Como vai funcionar, prefeito? Já tem data para ser sancionada? A Câmara aprovou hoje o auxílio emergencial do Recife, é um projeto de lei de autoria do Executivo, que agora virou uma lei municipal. A gente vai fazer a implementação dele agora e o primeiro pagamento vai ser até o dia 15 de abril. Lembrando, são 30 mil famílias beneficiadas em dois grupos. O primeiro grupo são aquelas famílias que estão na fila do Bolsa Família, estão aptas a receber, mas o governo federal não paga o Bolsa Família. Então, a gente vai pagar um auxílio de R$ 150,00 por dois meses. E o segundo grupo são aquelas famílias que já estão no Bolsa, mas que têm crianças de 0 a 3 anos. Então, a primeiríssima infância, que a gente chama de 0 a 3 anos, a gente vai pagar um complemento de renda de R$ 50,00. Isso dá mais de R$ 6 milhões nesses dois meses, para a gente ajudar não apenas as famílias, mas o pequeno negócio, o comerciante, aquele trabalho informal, para o dinheiro circular dentro da cidade. Já tem data para começar? E como é que vai ser acreditado, então, esse pagamento? Nós vamos começar o primeiro pagamento até o dia 15 de abril. Serão entregues cartões. E esse cartão, ele é aceito em qualquer estabelecimento comercial, qualquer máquina de cartão. E nós vamos entregar esses cartões às 30 mil famílias, através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, a gente vai estar anunciando como vai ser o formato de entrega. Vai ser em vários pontos diferentes da cidade, bem organizado, com o dia e o horário certinho para cada pessoa pegar. E a gente tem a garantia. Todo mundo que já se cadastrou no Cade Único, então não tem novo cadastro, quem está hoje na fila do Bolsa Família vai receber. E todas as crianças e famílias que já recebem o Bolsa e que têm criança com até 3 anos de idade, também vai receber. Claro. A gente vai continuar acompanhando. Você que sempre assiste ao Jornal da Tribuna vai saber exatamente como fazer e quando começa tudo direitinho, porque a gente vai passar essa informação que é muito importante. Todos os dias, praticamente todos os dias, prefeito, a gente coloca no ar aqui depoimento de pessoas que tomaram a vacina e estão felizes e se emocionaram, porque realmente tem sido, a vacina tem sido esperança para todo mundo. Aqui no Recife, hoje, quantos pontos tem? A reportagem já adiantou que são 16, mas eu sei que vai ter ampliação também dos pontos de vacinação. Helena, muito importante essa sua colocação. E eu queria pedir a atenção de quem está nos ouvindo. A vacina é a única forma de a gente vencer a pandemia. A vacina, ela salva a vida. A vacina já foi responsável por superar o sarampo, a polio, tantas viroses ao longo da história. E agora é a vacina que vai fazer a gente vencer o Covid. Então, são 16 centros de vacinação na cidade e a gente anunciou hoje a abertura de mais dois. Um no Big Bom Preço de Casa Forte e outro no Big Bom Preço de Boa Viagem. chegando a 18 centros de vacinação. Hoje, a gente, mais uma vez, repito, a gente bateu o recorde. Foram 8.200 pessoas vacinadas. Então, a gente chegou no teto de operação dos nossos centros e nós vamos ampliar. Já são, Helena, 600 pessoas contratadas, de janeiro até hoje, só trabalhando na vacinação. Então, aqui eu quero agradecer todo mundo que dedicou a vida a salvar vidas, quem está na linha de frente da vacinação, do combate à pandemia e escolheu salvar vidas. E a gente reforça que quem tem 64 anos ou mais já pode tomar vacina e é a faixa etária mais jovem, digamos assim, no Nordeste a tomar essa vacina, é isso? Isso. Tem duas cidades no Brasil, que é em Manaus e Belém, que receberam mais vacinas devido a um surto muito grande que teve lá. Mas, tirando essas duas capitais, Recife foi a que abriu de maneira mais acelerada a vacinação e a gente já está em 64 anos. E muita gente pergunta, mas João, como isso é possível? Nós tomamos a decisão, no início, de fazer 100% digital. Então, Recife é a primeira capital do Brasil a cadastrar e agendar 100% das pessoas que serão vacinadas. Por isso, a gente consegue ter uma programação do fluxo de vacina, do nosso estoque, da velocidade, de distribuição da faixa de idade, de local que seja mais confortável para cada pessoa aí. Então, a gente tem um sentimento de que está fazendo e dedicando o melhor da gente. De manhã, de tarde e de noite, dedicando a nossa energia para vacinar os recifenses. O senhor faz parte do consórcio de prefeitos, tem trabalhado, inclusive, para tentar comprar diretamente dos laboratórios as vacinas. Como é que tem acontecido esse trabalho? Desde o início do ano, que a gente faz contato direto com os laboratórios, então, hoje, nós já contactamos diretamente 10 laboratórios de todo o mundo, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, e os laboratórios têm se negado a vender direto para um município. O que é que a gente fez? Juntamos um grupo de prefeitos, Recife participou do início desse movimento, hoje já são mais de 2 mil municípios de todo o Brasil, de todos os estados do país, que se uniram num consórcio. E esse consórcio vai fazer a aquisição de vacina para distribuir nesses 2 mil municípios. A nossa expectativa é que a gente possa comprar 20 milhões de doses. Então, eu não estou medindo esforço para poder comprar a vacina, porque, mais uma vez, eu repito, vacina é o único caminho, é a única forma de a gente vencer a pandemia. E aí, o consórcio entra em contato com os laboratórios, é assim que funciona? Isso. Então, o consórcio, ele representa, ou vai representar, a partir da próxima semana, os 2 mil municípios. Então, o consórcio, ele não fala em nome de município, fala em nome de 2 mil. Então, a capacidade de pagamento, o número de população atendida, é tudo muito maior, então, fica mais fácil poder negociar. E é um grande equívoco do governo federal. O governo federal poderia ter comprado a vacina desde o ano passado. Aqui, a gente não está para apontar a culpa de uma para a outra. Cada um tem que fazer a sua parte. Agora, o governo federal poderia ter comprado a vacina no ano passado, e a realidade seria hoje, seria diferente a realidade que a gente vive hoje no Brasil. Infelizmente, hoje, o Brasil bateu o recorde de número de mortos. Aqui, eu quero prestar minha solidariedade a todas as famílias que perderam algum ente querido, vítima de Covid. Já que o senhor falou desses números realmente tão assustadores no Brasil, como é que está hoje a situação aqui no Recife, com relação à ocupação de leitos, por exemplo? Nós temos abertos leitos diariamente, uma média de cinco novos leitos por dia. Então, desde janeiro, nós já abrimos mais de 120 leitos de UTI e 130 leitos de enfermaria e sala vermelha. Então, o conjunto total de leitos, só da prefeitura, vai chegar próximo a 500 leitos na nossa cidade, que a gente atende pessoas do Recife, mas também a gente não pode deixar de ter solidariedade. O Recife também atende pessoas de diversos municípios do nosso estado, porque a gente tem que ajudar quem mais precisa e a solidariedade deve estar presente em todos os nossos atos. A criação de leitos acontece em alguns hospitais ou também em unidades de pronto-atendimento, alguma UPA também? Como é que acontece? É importante explicar isso. Como funciona? O Recife tem mais de 10 UPCs, que é a unidade provisória Covid, que é da atenção básica. Então, é o primeiro ponto que a pessoa vai. De lá, ela é transferida para uma enfermaria ou sala vermelha e, em último caso, chega em UTI. Como é que a gente está fazendo? Nós estamos pegando as estruturas já existentes. Então, por exemplo, a Barros Lima, a Gaminon Magalhães, na UPAE do Ibura, o Hospital da Mulher, o Hospital do Idoso, todas essas unidades de saúde estão sendo divididas. Uma parte é para a saúde regular e outra parte, que fica isolada, é para a Covid. E a gente está utilizando todos os equipamentos que foram adquiridos ano passado, foram utilizados nos hospitais temporários. Todos esses equipamentos estão sendo utilizados. respiradores, macas, monitor multiparâmetro, bomba infusora, tudo está sendo utilizado para salvar vidas. Então, o Recife hoje tem uma quantidade muito grande de leitos. Agora, não adianta apenas abrir leito. A gente precisa contar com a participação de cada um de vocês, porque a gente tem aberto novos leitos, mas os leitos são ocupados. Então, é importante manter o distanciamento social e que cada um possa ajudar também, fazendo a sua parte. Até porque o percentual de isolamento social não tem sido atingido, não só em Recife, em vários municípios também, em todo o Estado, com relação a isso. Muitas pessoas não estão cumprindo a quarentena, como determinou o governo do Estado. Tem sido uma preocupação, eu imagino, da Prefeitura do Recife, principalmente com relação à fiscalização. É preciso intensificar, né, prefeito? São três itens que, na minha opinião, são fundamentais. Primeiro é a velocidade da vacinação. Quanto mais a gente vacinar, mais a gente vai ajudar a salvar vidas. O segundo é a abertura de novos leitos. Então, o poder público tem que abrir novos leitos. E o terceiro, a gente sabe, minha gente, está difícil. Já é um ano de pandemia, muitos impactos socioeconômicos. Mas vamos fazer esse último esforço para salvar vidas. Então, esse terceiro ponto é usar máscara, manter o distanciamento, lavar a mão, álcool em gel, para a gente poder superar o quanto antes. Eu tenho certeza que a gente está muito mais perto do que longe de vencer a pandemia. Ai, Deus permita. Muito obrigada pelas informações, muito obrigada pela entrevista. E boa sorte na condução desse momento tão delicado que a gente está vivendo. Muito obrigado. Quero desejar uma boa noite e estou à disposição. A minha vida é cuidar da cidade. Então, amanhã, tarde e noite, a gente vai estar dedicado a salvar vidas. Obrigada mais uma vez. Obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar ao vivo, às 6h50. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite e até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.